Então receba o amor do pai e compartilha o amor do pai O mundo precisa de amor, porque já tem odio demais Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de mal A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração Paz do Senhor, meus queridos! Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo falando um pouquinho Uns conselhos para os pais que têm os filhos no homossexualismo Eu já trouxe alguns vídeos sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição Pra você que ainda não assistiu, pra você também assistir E também eu vou deixar o meu testemunho aqui na descrição Como eu sempre deixo, é só abrir aqui embaixo a descrição e ver lá o meu testemunho Mas espera terminar esse vídeo pra depois você correr lá Eu vou começar falando um pouquinho de algumas perguntas que os pais têm me falado frequentemente Os pais costumam me perguntar o que fazer quando o filho decide sair de casa Na verdade isso é uma coisa muito difícil Porque assim, dependendo da idade do seu filho, eu acredito que seja melhor você deixar ele ir Infelizmente os filhos não veem as consequências das coisas que eles estão fazendo Mas eles têm que aprender por eles próprios E às vezes os pais têm um pouco de medo, têm um pouco de receio pelos que eles vão fazer Mas às vezes é melhor você deixar o seu filho ir Só que nunca apoie isso Você não precisa apoiar o seu filho nessas decisões erradas que ele toma Mas você tem que compreender que o seu filho tem que viver a vida dele Infelizmente os pais às vezes seguram muitos filhos E os filhos quando saem de casa, porque eles dão jeito, fogem E às vezes eles já têm idade para sair de casa E os filhos saem de casa e ficam com raiva dos pais Então por isso que eu aconselho vocês a não prenderem os seus filhos dentro da sua casa Simplesmente fale para ele o que você sente Fala para ele que você não queria que ele saísse Fala para ele que você deseja conversar com ele Que você quer que ele sempre liga para você Tenta manter o contato mesmo ele não morando com você Porque isso vai ser muito importante Isso vai evitar muitas coisas que ele faça de errado Deixe o seu filho ir Mas nunca apoie as coisas que ele faz Quando ele perguntar alguma coisa para você Você fala, olha eu não apoio o que você está fazendo Eu não acho certo o que você está fazendo Mas você é o meu filho E você não vai deixar de ser meu filho por conta disso Só que eu nunca vou conseguir ver você com um homem Só que eu nunca vou conseguir ver você com uma mulher E ver você nesses relacionamentos homossexuais E o seu filho vai ver que isso é errado Que você não está feliz Demonstra a sua tristeza sim Porque os filhos tem que saber que os pais sofrem Às vezes os pais evitam demonstrar os sentimentos na frente dos filhos E isso é errado Você tem que demonstrar sim Mostra para ele o que você está sentindo Às vezes os pais se reprimem Se fazem de fortes Fingem que não ligam Fala bem assim Ah eu não importo para isso não Faz o que você quiser Só que não pode falar isso para um filho Porque ele vai pensar bem assim Ah meu pai não importa o que eu estou fazendo Ele nem liga para o que eu estou fazendo E na verdade às vezes o pai está lá dentro de casa Sofrendo desesperado Ou se tranca no quarto Ou chora só embaixo do chuveiro E o filho nunca vai saber disso O certo mesmo é você demonstrar sua tristeza na frente dele Eu falo para vocês Vai acontecer muitas situações Que você às vezes não vai esperar Uma delas é que ele vai querer apresentar O parceiro dele Vai falar que é um amigo Vai querer começar a entrar dentro da sua casa com um parceiro Se a pessoa vier ferindo seus princípios Você fala o que você acredita Mas nunca trate mal alguém Porque você acha bem assim Ah ele está tendo um relacionamento homossexual com meu filho Não, nunca trate mal Só fala para o seu filho Olha meu filho eu não estou concordando com isso Vocês vêm dentro da minha casa Fala sobre a homossexualidade Eu não acho isso certo Conversa com o seu filho Tenta deixar bem claro para ele De que você não acha isso certo Só que se ele não bater nessa tecla Se ele não falar nada sobre isso Levar o parceiro dele Que você sabe que é o parceiro Mas você não precisa pegar e expor Que você sabe que é o parceiro Entende que é só um amigo Trata como se fosse um amigo do seu filho Tenha calma Tenha paciência Ora Chama esse parceiro dele para a igreja Porque aí acaba que ele vai querer ir na igreja Para agradar você Para conquistar né E você vai pegar e vai trazer uma pessoa Para ouvir a palavra de Deus Então chama ele para ir para a igreja Mais o seu filho Tenta fazer um ambiente bom Não que você vai aceitar isso Dentro da sua família A homossexualidade do seu filho Jamais Mas não trata uma pessoa Por ela ser homossexual Não trata uma pessoa homossexual mal Eu acredito que a gente tem que respeitar As pessoas Não a atitude dela Você deixa a opinião dela de lado E quando ele vir perguntar a sua opinião Você sempre fala Olha eu não concordo com isso Eu acho muito errado Que Deus fez o homem e a mulher Eu não acredito Que a gente tem que se relacionar Com pessoas do mesmo sexo E simplesmente abre a sua opinião Às vezes você conquista uma pessoa Pela sua atitude Você não precisa desprezar uma pessoa Porque você acredita que é o companheiro Do seu filho Ou a companheira da sua filha Você simplesmente deixa isso de lado E chama essa pessoa para ir para a igreja Isso é uma ótima oportunidade De você ganhar uma pessoa para Cristo Tem muitos pais que me perguntam O que eu vou fazer Quando meu filho está rebelde Na verdade Às vezes ocorre muito Os filhos ficam rebeldes E aí depois Logo em seguida Os filhos entram em depressão Você ora com ele Chama ele para o seu quarto Ora com ele Lê a Bíblia Tenta não ficar distante do seu filho Porque um dos erros maiores dos pais É ficar distante dos filhos Às vezes você nem está conseguindo Lidar com isso Lidar com essa atitude do seu filho De querer esfregar na sua cara Que ele é homossexual Que ela é homossexual E você quer se afastar Para você não sofrer Mas isso é uma coisa muito errada Você tem que pegar e aproximar O seu filho de você E tentar mudar a mente dele Para o que você quer Não pegar e afastar o seu filho E deixar que o mundo incentive ele Para essas coisas Hoje em dia a internet Está influenciando muita gente Não que eu acredite Que a homossexualidade Seja por influência Mas acaba que pela internet Eles conhecem cada vez mais coisas E mais coisas erradas Mais pessoas erradas E acabam que entram Cada vez mais nessa vida Foi o que aconteceu comigo E hoje em dia eu falo Que nada disso foi bom Quando eu ficava longe da minha mãe Isso foi uma coisa horrível Porque cada vez mais Eu afundava mais nessa vida Quando seu filho ficar rebelde Tenta não brigar com ele Tenta não discutir Tenta abraçar Tenta falar que você ama ele Tenta falar bem assim Meu filho não vamos brigar não A gente não sabe Quanto tempo que a gente tem de vida A gente não sabe Como que vai ser o amanhã Vamos tentar sempre ficar em paz Se eu não concordo Com o que você faz Simplesmente Vamos deixar isso de lado As nossas diferenças E vamos tentar ser Uma família unida Você conversando com seu filho Você vai ter uma proximidade maior Você vai conseguir Mudar um pouco as atitudes dele Dar uma opinião Dar um conselho Você vai ter uma abertura Para ele Pelo menos lançar uma opinião Para quando ele estiver lá no mundo Quando ele estiver longe de você Ele pensar Nossa mas meu pai falou isso Ele pelo menos ele vai pensar Ele vai escolher se ele vai seguir ou não Mas pelo menos ele vai conseguir pensar naquilo Para ter pelo menos uma consciência De que aquilo que ele está fazendo é errado Tenta sempre deixar o seu filho próximo de você Não deixe o seu filho se afastar de você Hoje eu venho trazer esses conselhos Porque eu tenho ouvido muito essas perguntas E eu não trouxe nenhum roteiro aqui Mas eu ouvi muitas perguntas esses dias Todos os dias Irmãos, irmãs, pais, mães Me procurando Para saber o que fazer O que fazer na situação De uma pessoa da família ser homossexual Eu falo para vocês Isso é uma situação um pouco difícil Mas isso se você buscar a Deus Se você orar por essa pessoa Essa situação vai passar Porque Deus ele consegue salvar um homossexual sim Isso não é difícil para ele Ele consegue transformar a mente De uma pessoa dessa Mesmo que essa pessoa tenha sido assim Desde a infância Tenha tido atitudes Desde a infância De uma pessoa homossexual Mas eu falo para vocês Eu também já tive Desde o começo da minha vida Eu tive atitudes assim Mas Jesus hoje ele me libertou Hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente diferente Eu não sou mais aquela mesma pessoa E para isso que serve o batismo E para isso que serve a conversa E para isso que serve o evangelho Para mudar a mente das pessoas Eu falo para você Não caia nessa história De que é impossível você mudar um homossexual Não é verdade Porque se eu fui liberta Qualquer uma pessoa consegue ser liberta Basta você querer Basta você buscar Mas também muito Vale muito a pena Você orar para essas pessoas Porque com certeza Eu estou aqui por causa da oração Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que tenha ajudado a vocês Sempre orem por seus familiares Sempre orem pelo seu filho Sempre orem pela sua filha Não deixe de orar Porque Deus ele vai realizar sim esse milagre Não importa se vai demorar Minha mãe orou por mim durante 3 anos E não foi fácil gente Não foi fácil eu sair dessa vida Ela lutou muito para isso Em oração E graças a Deus que hoje em dia eu estou aqui Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificações Para você ficar por dentro Toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal Eu vou trazer sim mais vídeos Sobre a homossexualidade Porque infelizmente Eu passei por essa vida O meu antigo O meu velho homem Que já morreu Foi infelizmente Nessa vida Entrou nessa vida Mas graças a Deus Hoje eu sou uma pessoa restaurada E eu posso muito bem falar para vocês Como passar essa etapa da vida Isso pode ser sim uma etapa Quando você coloca Deus na frente Mas também pode ser permanente Se você escolher Não buscar Deus Eu falo para vocês Eu conheço gente Que está nessa vida Há mais de 50 anos Mas eu também conheço gente Igual eu Que saiu dessa vida Por conta que Deus Entrou na vida dessa pessoa Então eu falo para vocês Não é só eu Que saí dessa vida Graças a Deus Tem muitos exemplos aí De ex homossexuais E eu falo para vocês É possível sim Compartilha para mais pessoas Que também precisam Assistir esse vídeo Saber o que fazer Nessa situação E é isso Que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua família Que Deus abençoe a sua vida Toda sorte de bênçãos Eu desejo para vocês Até o próximo vídeo Nossa boca vai falar Do que está cheio o coração Que Deus abençoe a sua família Que Deus abençoe a sua família